É impressionante como vocês... Virou uma amizade, né, Mamo? A gente tem essa amizade e já deve ter umas duas ou três reencarnações. Com certeza. Porque a gente se entende muito bem. Facilmente a gente se... A gente não precisa se falar. Às vezes nem olhar o que a gente está se olhando. Às vezes acontece uma coisa, a gente olha a coisa e imediatamente se vê. Se vira, ela está olhando para mim, eu estou olhando para você. A gente consegue transmitir o que a gente quer dizer só no olho ou só na posição. Eu assei um olhinho assim e tal. E a gente consegue sobreviver bem. E nós temos uma coisa muito engraçada. Eu falo das reencarnações. É porque eu tenho uma diferença de 20 anos da Kátia. Eu sou 20 anos mais velha que ela. E a Kátia e eu tivemos uma infância muito, muito, muito parecida. Olha só. Nós brincavamos das coisas toscas do mesmo jeito. E a coisa tosca é esfregar o chão da cozinha com bastante sabão e sair escorregando fingindo que está nadando em uma piscina. De tomar banho de calha quando tinha tempestade forte. Que delícia. Aquela calha que transborda, a gente tomava banho lá. Entendeu? Onde você passou a infância? Aqui no Brás? No Brás mesmo. Eu só saí do Brás depois que eu tinha 30 e tantos anos. Aí quando a gente comia, a gente comia as mesmas porcaria de sempre. O que ela gosta de comer, eu gosto de comer. Então é muito parecido. Não à toa essa amizade. 20 e 20 anos de diferença. Foi linda. O dia que ela te fez a surpresa e te chamou no ar de novo, eu estava assistindo. Nossa, eu tomei um... Foi um susto, você se emocionou. Foi muito bonito. Foi um susto, foi um susto. Foi um susto tão bom. Porque sabe quando é você voltar para o ninho? Eu voltei para o ninho naquele dia.